Quero dizer pra você, né, ó, vai fazer 4 anos agora, dia 14 de fevereiro de 2021, 4 anos de ensinar a trufas. Quero dizer pra você, que talvez você queira começar um negócio, mas tem medo, ou não sabe o que vai fazer, eu quero dizer pra você, começa, um conselho que eu te dou, começa, porque tá com medo, vai com medo e começa. Porque se você não vai conseguir se livrar do medo, então você tem que, a sua força de vontade tem que ser maior. Eu já era formada, já tinha uma faculdade, fiz um magistério, nem pensava em fazer trufas, não era isso que eu pensava. Eu estava me preparando pra lecionar, quando por vários motivos ali não contrataram mais ninguém, não estava mais contratando estagiário naquele momento, pessoas formadas de imediato, E eu tinha me formado, precisava trabalhar. Então, o que que eu vou fazer? Eu já vendia trufas pra pagar formatura. Aí aprendi a fazer, tá? E hoje, tá aqui, ó, em comemoração, 4 anos. 4 anos trabalhando todos os dias, todos os dias a gente faz trufas. E hoje, claro, tenho auxiliadoras, mas não foi sempre assim, sempre foi eu e o meu esposo, sempre me ajudando na entrega, às vezes, quando no começo ali a gente ficava até altas madrugadas pra dar conta de fechar pedido. Então, assim, ó, comecei com um pouco e fui desenvolvendo. E continuo com um pouco. Não vou dizer pra você, ah, não, tem trabalho, tem comprometimento, tem compromisso com a qualidade pro cliente. Porque a trufa é um alimento que vai pra boca do cliente, então tem que ter muito compromisso. Então, é... a gente procura sempre manter a qualidade. Somos perfeitos? Não, é claro que não somos. Por que nós não somos perfeitos? Primeiro, porque nós somos seres humanos. Então, nós não somos 100%, mas nós temos que procurar a perfeição. E até a Bíblia ensina isso. Porque Deus falou, ser perfeito como eu sou. Anda comigo e ser perfeito como eu sou perfeito. Então, a gente tem que andar com Deus, andar com Jesus, né? Pros cristãos, claro, né? A gente respeita e atende vários clientes. Então, a gente sabe que cada um tem a sua crença. Mas, a Sinara Trufas e a Sinara Trufas e Chocolateria, ela trabalha com princípios cristãos, tá? E se você não nos conhece, pode vir nos conhecer, trocar uma ideia, conversar. Nós estamos abertos pra conversar. Mas esse momento é festivo, é um momento de gratidão a Deus. Obrigado, Deus, por tudo até aqui tem nos ajudado o Senhor e nada nos tem faltado. Pelo contrário, a gente tem abençoado outras pessoas. E o nosso trabalho, o objetivo é abençoar. Porque a partir do momento que você compra a nossa trufa, você vende a nossa trufa, você aumenta a sua renda, você faz uma renda principal, faz uma renda extra, vai somar na sua vida. E o sabor é inconfundível. Então, você que não conhece, fica o convite. E aí, estamos aqui, ó, parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que a gente possa ir trabalhar dentro desse propósito, né? Muitos anos abençoando a você, de repente os seus filhos, seus netos, não sabemos, não sabemos o dia de amanhã. Mas hoje estamos comemorando, sim, feliz quatro anos. Dia 14, agora no domingo, mas aí domingo não é dia útil. Então, hoje estamos aqui pra comemorar, tá certo? Então, no sábado, fiquem atentos. Você que comprou essa semana, vai ter sorteio, uma barra de chocolate branco, recheado de leitininho e Nutella. Se você que vai, ah, não vou comprar essa semana, só na outra semana. Até o final do mês, a gente vai fazer aí um sorteio todo sábado. Mas de normal, o nosso já normal, é todo mês, encerrou o mês, ver todos os clientes que compraram naquele mês, a gente faz um sorteio de 50 trufas. Então, aqui você sempre ganha, você nunca perde, tá? Então, um abraço aí pra vocês, um bom dia, que Deus abençoe. Gratidão a Deus! Gratidão a Deus!